1, 2, 3, 4, 5 balões de água Família de dedos, família de dedos Como vai você? Papai Edu, papai Edu, cadê você? Estou aqui, estou aqui Como vai você? Papai Edu, papai Edu, qual é a sua cor? A cor azul, a cor azul, isso é azul Mamãe Edu, mamãe Edu, cadê você? Estou aqui, estou aqui Como vai você? Mamãe Edu, mamãe Edu, qual é a sua cor? A cor amarela, a cor amarela é a amarela Irmão dedo, irmão dedo Irmão dedo, irmão dedo, cadê você? Estou aqui, estou aqui Como vai você? Irmão dedo, irmão dedo, qual é a sua cor? A cor verde, a cor verde, isso é verde Irmão dedo, irmão dedo, irmão dedo, irmão dedo, cadê você? Estou aqui, estou aqui Como vai você? Irmão dedo, irmão dedo, qual é a sua cor? A cor rosa, a cor rosa, essa é a rosa Bebe dedo, bebe dedo, cadê você? Estou aqui, estou aqui Como vão vocês? Conte para nós que cor é essa aqui O vermelho, o vermelho, é o vermelho Um, dois, três, quatro, cinco balões de água Família de dedos, família de dedos Como vai vocês? Um, dois, três, quatro, cinco balões de água Família de dedos, família de dedos Como vai vocês? Papai Edo, papai Edo, cadê você? Estou aqui, estou aqui Como vai você? Papai Edo, papai Edo, qual é a sua cor? A cor azul, a cor azul Isso é azul Mamãe Edo, mamãe Edo, cadê você? Estou aqui, estou aqui Como vai você? Mamãe Edo, mamãe Edo, qual é a sua cor? A cor amarela, a cor amarela é a amarela Irmão Edo, irmão Edo, cadê você? Irmão Edo, irmão Edo, cadê você? Estou aqui, estou aqui Como vai você? Irmão Edo, irmão Edo, qual é a sua cor? A cor verde, a cor verde Isso é verde Isso é verde Irmão Edo, irmão Edo, cadê você? Irmão Edo, irmão Edo, cadê você? Estou aqui, estou aqui Estou aqui, estou aqui Como vai você? Irmão Edo, irmão Edo, qual é a sua cor? A cor rosa A cor rosa, a cor rosa Essa é a rosa Bebe dedo, bebe dedo Cadê você? Estou aqui, estou aqui Como vão vocês? Conte para nós Que cor é essa aqui? O vermelho O vermelho É o vermelho Um, dois, três, quatro, cinco balões de água Família de dedos Família de dedos Como vai vocês? Um, dois, três, quatro, cinco balões de água Família de dedos Família de dedos Família de dedos Como vai vocês? Eu quero o meu carrinho Eu quero o meu carrinho Você quer o azul O laranja ou o vermelho? Eu quero o vermelho Eu quero o vermelho Obrigado, papai Eu quero o sorvete Eu quero o sorvete Eu quero o sorvete Eu quero o sorvete Eu quero muito um sorvete Você quer o roxo, vermelho ou laranja? Eu escolho o sorvete Eu escolho o sorvete Eu escolho o sorvete Escovar meus dentes Escovar meus dentes Escovar meus dentes Você quer a escova amarela, rosa ou azul? A minha escova é a azul! Eu quero comer, eu quero comer Estou com fome, quero muito comer Um morango verde, uma banana amarela Uma unza verde, ou minha laranja Eu quero toda!